No banco, parabéns! Arreio a calça! Eu tentei, cara, achar o vídeo do mexicano cagando no meio do shopping, mas eu não consegui achar. Eu me lembro de ter visto isso, eu ia botar dentro do screen quando ele fosse jogar. Tá abafada porque, cara, na moral, esse headset aqui é um improviso que eu tô fazendo. Até eu comprar um novo de 200, 300. É o dadinho direct que veio, é um headset até bom. K.O. 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 Pois é, eu tô tentando, cara. Vindo aí. Ah, beleza. É, eu vou ver se eu compro. Eu tava querendo comprar aquele da Blizzard, do WoW, cara. Que Nego falou que é muito bom. É meio carinho, mas é muito bom e, pô, é bonitão, é estiloso. Só tô. É, eu vou salvar aqui o que você disse, o Chain. Pra comprar. Porque eu acredito que realmente deva ser bom. Porque eu não ia tá falando do nada. Eu vou salvar aqui nos favoritos, assim. Deve ser Chain não, né? Deve ser o Sarda aqui, tá? É. Pode crer. Bom, vamos ver se agora tá valendo, né? Sarda, agora você tá como moderador, tá? Porque eu... Eu ainda não sabia como é que eu fazia isso. Agora você tá como moderador, eu vou colocar o Tebral como moderador também. Como o Breaker não apareceu, então eu não vou colocar ele... Eu não sei se ele tá assistindo, ele deve tá assistindo. Bom, já começou a luta. Eu vou colocar o Hatex com o jogo dele, que ele sempre faz esse jogozinho de Kreme Trap aí. É... Que é um ótimo jogo, né? Uma boa pressão pra colocar a pessoa no canto, porque... Bom, por mais que ela já se anda... Você é empurrado pra trás... Vai bem pra trás... Vai bem pra trás... E é uma boa... Uma boa pressão. O que o Lazy Dodge deve tentar fazer contra o Hatex é... Tentar punir... Opa... Rolou quase um lag test tudo ali, né? Porque o agarrão online é quase ir... Se não for... Olha... O Hatex agora se precipitou. Com essa vida... Com essa vida... Com a vida dos dois... Era questão do Hatex esperar uma Fireball do Lazy Dog... E poder fazer o... Passar por cima, né? Arrumar um jeito de fazer alguma coisa assim... Pensava um trade... E aí dava a draw game... Mas ele se precipitou ali... E o Lazy Dog conseguiu enxergar... Vamos lá... Segundo round... É óbvio... Quem assiste, né? É... Vê... É... O Lazy Dog botou a pressão... Botou o jogo na matéria... Chefe... E... Igual! Igual da seleção brasileira, mano! E aí que a gente vem... Depois desse round... A gente precisa ter um... O Lazy Dog... Com um titular... É... É mais de 9000! O que? 9000? Não há de forma como isso pode ser! Vamos para o segundo round, o Lady Dog conseguiu no final da luta, imprimiu o ritmo dele, botou o Hitex no campo. Coloca o local, escolhido! É a batalha do Centurista, lutem! E com isso, o golpe está aberto, por favor, vá para o chat do MSN para falar com o Pebral, o Pebral vai anunciar para falar com vocês. Ah, já está aí adiantando o campeonato. Falem com o Pebral. O Lady Dog não está punindo os jumps do Hitex. Não sei o porquê, porque geralmente o Lady Dog tem o A muito, muito afiado. O Hitex provavelmente mudou bastante o ritmo do jogo dele nessa segunda luta, mas o Lady ainda está tentando fazer o download. O Hitex, se ele está com super, está com a vantagem do primeiro round. Pode ser que o Hitex tente usar esse super como chip damage no final da luta. Ele conseguiu tirar a vida do Lady sem cancelar, sem nada. Vamos ver se ele consegue. Ah, Lady Dog existe o inferno, mano. Galera, rapaz, só não faz a besteira de gastar super ou gastar barra. E eu não estou torcendo contra o Lady. Eu só acho que o Lady é um cara que batiza nesse campeonato. Por isso que eu vibro às vezes quando o Lady toma um piauzinho. Mas a Lady vai fazer a jogada clássica dele. Eu acho que o Hitex não conseguiu. Ele conseguiu. E lá e lá. Hitex espalhando na execução, Hitex. E aí-ho! 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 Mas errou a execução ali no finalzinho. Eu prefiro o que eles comecem, o que eles queriam e 1977 chovil indirem noена hospital! E aí-ho. łe o Conselor do Hitex. Muita gente fala que esse Cancel é nóia, celebra o resultado doanny Partido. Esse é o mesmo padrão no Chagat sondernília do Shadow. Tá bem, não sei o que temos que fazer fazendo o Brewing Detranic Radio. Ele não precisa a mesma coisa. É reduzir em uma situação. Deux Holders e péssimo! � », é mesmo! Oh! Se일�ar, vai fazer uma onda. É exclução! Bom, bom, boa pressão no Ratex. Eu sei que você não está pressionando o Ratex no plano da tela e vai levar o jogo. Estou parecendo adolescente, mano. Ejaculação precoce, por exemplo. Mas o Ratex levou o segundo jogo, hein? Prometo, hein? Prometo, hein? Bom, pelo que eu conheço do Lazy God, o Lazy God deve estar xingando horrores. O filho do Gugu, é esse mesmo, Sarda? Vamos lá, Vitorias! Tem no止mante. Afrika, solar eclips. Fright local, chosen! O battle se começou! Fight! Dammit! 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 Bom, parece que o Hiteks achou um pouco o jogo dele, né? Não tá deixando a Shunin ganhar espaço, tá? Porque a Shunin não tem altercatch, não tem coisa pra poder sair de pressão. Tem um Spinny Bird Kick, mas tudo bem. Mas uma hora você gasta sua barra, vai ficando sem barra e tal. Então eu acredito que o Hiteks não encontrou o jogo, você colocar o Lazy sem pressão. E inclusive, diferente do Sagat, na questão de quando o 1 tá no computador, o Adon tem um bom computador quanto a Shunin. Então o que acontece? O Hiteks achou isso. Ele só não pode com a vantagem da vida fazer isso, né Hiteks? Pelo amor de Deus, com a vantagem da vida você não vai me fazer isso. E agora é a hora que o streamer vira parcial, mano. Por que, na moral, o Hiteks não pode ganhar sem óleo. Mas é óbvio que o Hiteks parece que não se abalou tanto, hein, mano. Vamos lá, Hiteks. Vamos lá, Lazy. Vem, levanta também, não posso fazer pra não fazer isso. Vai lá, Lazy. Vai lá, Lazy. Hiteks! Vamos lá, Lazy. Cuidado com... LazyDog jogando o Hatex para a Luzi. Porém, eu acho que foi uma ótima luta disputada. Só naquele último round da primeira luta que o LazyDog teve uma vantagem. O Hatex logo em seguida na segunda luta já conseguiu chegar revertendo a situação e igualando. Porque eu acho que essa terceira luta foi de igual para igual. E aí o LazyDog acabou se saindo melhor por detalhes. Depois eu vou ficar sabendo se a luta teve ou não influência do lag. Mas foi uma ótima luta, uma boa disputa entre os dois. Tebral, o próximo vai ser quem, Tebral? Deixa eu só ver aqui que... Ah, Von vs. Alexis, hein. Prometo. Von vs. Alexis. O bagulho vai ficar doido. Aí eu quero ver, hein. Rushdown contra a defesa. Rushdown contra a defesa. Aí eu quero ver, hein. Rushdown contra a defesa. Será que o Alexis vai jogar do banheiro, mano? O Alexis, de vez em quando, gosta de falar no grupo chat cagando. Pode ser que ele jogue do banheiro lá. Galera que apertou o seguir aqui no botão, eu agradeço muito o apoio de vocês. Saiu de 49 views para 61 views que favoritaram o canal. Peço mais uma vez para quem não favoritou, por favor, dê força ao canal. É só apertar o botão seguir ali em cima, vocês vão estar me fazendo um favor imenso. Campeão, o que o canal seguir faz, cara? Você apertando esse canal e me dando essa força, eu vou poder colocar novas... A Twitch.tv, por exemplo, pode me oferecer um contrato para ficar com eles lá um tempo. E eles vão colocar novas resoluções, enfim, vão me dar prioridade de conexão. São coisas que são importantes para quem é streamer, entendeu? Para quem está começando a fazer streamer. Então, por favor, me dêem essa força e dê a força para vocês mesmos. Porque vocês vão estar aparecendo aqui, seja em campeonatos, online, offline, em novos eventos que vão acontecer aqui. Então, a parada é colocar mais de 10 mil seguidores aí nessa forma. Oh, Sarda, eu ainda não entrei e não sei quantos seguidores eu preciso. Eu estou começando, eu fico sabendo ontem que havia isso, tá? E se você tiver bastante seguidores, o canal estiver online todos os dias.